Música Elas valorizam a decoração e ainda mantém a bagunça em ordem. No projeto de hoje você vai aprender a montar mesinhas laterais lindas e práticas. Confira! Música Você vai precisar de dois círculos de MDF com 60 cm de diâmetro, dois retângulos de MDF com 60 por 40 cm, lixa, martelo, pregos, cola de madeira, massa para madeira e espátula. Quando for comprar os pedaços de madeira, peça para alguém da loja cortá-lo nos tamanhos já recomendados. Não se esqueça das fendas dos retângulos, que devem ser feitas bem no centro, com um comprimento de mais ou menos 13 cm. Assim que chegar em casa, lixe todo o material cortado e encaixe os retângulos como mostra a imagem. Feito isso, aplique a cola na base dos retângulos e encaixe um dos círculos sobre ela. Para garantir a estabilidade da peça, martele alguns pregos ao longo da madeira retangular. Agora, é só aplicar a massa para madeira sobre cada prego e remover o excesso com uma espátula. O acabamento da nova mesinha fica por conta do trio. Selador para madeira, tinta látex e verniz. Nessa ordem. Se preferir, instale rodízios no fundo da sua mesa lateral, que vai ficar super prática com esse pequeno, mas importante detalhe. E aí, curtiu? Essa super ideia veio lá do Better Homes and Gardens, um site gringo com ideias super legais de decoração. Quer ver algum projeto ou tema diferente por aqui? Então escreve aí embaixo nos comentários. Um, 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 um Obrigado.